Um dos produtos que vem puxando a alta nos preços dos itens mais consumidos pela população é o tomate. E o consumidor já tem sentido esse aumento no bolso. Segundo dados das centrais de abastecimento de todo o país, a queda na oferta desse produto provocou elevações de preços que chegam até 60%. E aqui no Espírito Santo, esse cenário não é diferente. Segundo esse produtor rural do município de Afonso Cláudio, há pouco tomate disponível. Para nós já produzir está difícil e vai só abaixando, acho que vai subir mais ainda esse preço, só se outra região tiver mais agora. Na nossa região está complicado. De acordo com o subgerente técnico da SEASA em Cariacica, Érico Siqueira, o tomate tem sido o vilão do momento. Pelo fato do insumo ter subido muito alto, produtores que produziam 300 mil pés agora estão produzindo 20 mil. Então o custo-benefício para a produção do tomate fez com que o preço dele elevasse bastante. E a diminuição muito grande da produção. Então isso acarretou de quê? De aumentar o preço. O subgerente técnico destacou ainda que as temperaturas e o clima prejudicaram a colheita do tomate, o que gerou maior variação do IPS, índice de preços dos supermercados, com 26,92% de elevação. Entra-se por dia aproximadamente 200 mil quilos de tomate ao normal. Está entrando apenas 50 mil quilos. Então nós estamos tendo uma perda de 150 mil quilos dia. Então olha o reflexo que isso traz para a SEASA e para os nossos consumidores finais aqui da grande vitória. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, entre as hortaliças pesquisadas, a batata também registrou um aumento significativo no valor, principalmente por conta das últimas chuvas no Sudeste. Somente a alface e a cebola mostraram médias de preços mais em conta nos meses de setembro e também outubro nos mercados atacadistas. O alface, a chuva, essa chuva que deu, ele fez com que ela subisse um pouquinho de preço. Mas já está voltando ao normal também. O preço já está dando 10 reais a caixa e está tranquilo por enquanto. No segmento de frutas, o estudo da Conab também considerou os alimentos com maior participação na inflação, como a banana, laranja e maçã. Entre os fatores, Érico cita os insumos e o valor do combustível. O preço alto do combustível faz com que o frete fique mais alto. Então quem vai pagar o final somos nós, consumidores finais. Porque vai ser embutido esse preço em cima e nós, como consumidores finais, vamos ter que pagar esse preço do combustível lá para esse produtor que está trazendo de lá de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, um produto cá para nós. A expectativa, segundo o subgerente técnico, não é nada animadora para os próximos meses. O pessoal que produzia 200, 300 mil pés, plantava 200, 300 mil pés em uma produção, diminuído em uma faixa de 80%. Você imagine daqui a cinco meses, três meses, quando tem que começar a produzir. A produção vai ser baixíssima e automaticamente o preço vai estar mais elevado ainda.